Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Misa Máquinas. Desde já peço o like de vocês, compartilhe os vídeos que estão sendo produzidos. Meus amigos, com muito sacrifício consegui juntar duas polias para apanhar no meu motor. Uma polia de R$100 e outra de R$90. A correia ficou um pouquinho ainda trouxa, mas parece que não vai patinar. Ficou bem justa, já usinei. Na pressa, essa aqui ficou um pouquinho empenada, o centro ficou um pouquinho aberto, vou ter que reabrir ela um pouco, foi uma bucha. Essa aqui ficou 100% justa. Bacana. Fiz o raso da chaveta, olha. Está vendo lá dentro? Tem uma chavetinha, foi com a broca. Quem não tem ferramenta tem que lidar, quem não tem cão caça com gato. Dois parafusos de cada lado dessa aqui. Essa aqui também tem dois. Vou mostrar aqui. Uma chaveta ainda vai ter esse furo do parafuso Allen 6mm. E aí o rolamento não troquei ainda. Vou ligar aqui. Estou usando o inversor do torno. O dele está guardado, desse motor. Então vou colocar aqui 14, frequência de 14. Aqui dá para ver como ficou o empenamento da polia. Pouca coisa. Não sei se no vídeo dá para ver. Aqui eu vou fazer um teste para ver se eu consigo achar um ventilador para acampanhar aqui para ventilar o motor. Se eu conseguir dar certo eu deixo, coloco um puller articulado para ventilar o motor. Então está aí. Por enquanto essa vai ser a relação da polia. Tá certo? Daí eu torno todo o cavaco de alumínio que eu unir as polias. Deixa eu mostrar para vocês como vai funcionar pessoal. Para muitos que não entenderam que isso aqui não estava montado, vai ser isso. Aqui vai ser onde vai ficar o porta pinça. Esse é o eixo original do motor. Aonde ia vir a ventilação dele original. Então isso aqui vai ser articulado. Bem justo. Com uma mão só aqui é complicado, mas... Então vai trabalhar nessas posições aqui. Agora vou acelerar um pouquinho para vocês verem. Aumentar a rotação no máximo. Olha o barulho que o barulho vai fazer do rolamento. Mais ou menos 1.800, mais ou menos. Ou a 1.900 RPM o motor. Aqui é o inversor. Eu programei ele aqui sem saber direito. Deixei ele em 76 Hz. Deixa eu diminuir aqui para 60 Hz. Aqui é 60 Hz. Essa é a rotação original do motor. 1.750 mais ou menos. É quando eu venho aqui e ponho com 76 Hz. Aumenta 17 Hz. 16 Hz. Então eu creio que aumenta mais de 100 RPM aí. Só que esse motor vai rodar mais. Vou desligar aqui. Vou reverter para vocês verem. Reversão. Reversão. Top. Parada. Parada. Só que pessoal, esse motor ele trabalha nessa rotação. Só que através do inversor eu vou aumentar ele para 3.500 ou mínimo. Se eu conseguir mais, beleza. Vamos ver se o motor suporta isso. Esse motor foi rebobinado, né? Ele estava queimado. Se o cara rebobinou ele, deixou ele padronizado, eu creio que ele deve rodar. Agora se mudou alguma coisinha, talvez ele não dê conta do recado, né? Tá? Rolamento, motor bom, você não escuta o barulho do motor praticamente. Você escuta a ventilação dele. É igual aquilo, ó. Tá com um rolamentinho bom. Se eu tirar aqui a correia e ligar ele, você escuta mais a ventilação dele, não o barulho de rolamento. Tem gente que confunde. Ah, tá bom o rolamento. Não. Rolamento rustido, ele faz barulho. Chega a cantar. Um barulho feio, hein? E aí, tem barulho igual e tá isso aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Em baixa rotação, ó, o barulho é alto ainda. Motor nenhum faz esse barulho aí, tá? Faz esse chiado do inversor, tá? Do PWM, do inversor. Mas o rolamento não faz. Excelenciou, 100%. Esmeril é campeão de fazer isso aí, estourar rolamento. Por quê? Ele entra muito apertado no eixo. Não deixe na usinagem a medida exata que tem que ficar o eixo para o rolamento. Aí ele acaba em alta rotação com o de rolamento em poucos dias. Fica rustido. Fica igual que as estradas de buraco. Microavaria nas esferas e onde correm as esferas no rolamento faz esse barulho, tripidação, entendeu? Tá? Esse rolamento é história térmica. Então, pessoal, o vídeo de hoje é só para mostrar esse danadinho de motor aí, tá certo? Então, eu agradeço a vocês por estar acompanhando aí. Indica o vídeo, dá seu like, tá certo? Deixa os comentários aí, o que vocês estão achando, o que tem que melhorar aí, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado. Valeu.